E aí, censuradas! Eu sou a Vicky e hoje o vídeo é pra você que tá solteira. Hoje eu vou mostrar pra vocês vários aplicativos lésbicos pra você arranjar a sua próxima crush. Ou próximas. E todos gratuitos. Nada melhor, não é mesmo? Bom, mas antes eu vou pedir pra vocês me seguirem aqui nesses arrobas que vão estar na tela lá no Instagram. E deixar o seu like que ajuda muito na divulgação do vídeo, porque o YouTube tá fazendo o favor de não avisar mais dos vídeos todos. Bom, eu vou começar pelo Han. Esse é pra quem quer ficar mais na conversa, sabe? Não quer já sair fazendo alguma coisa. Afinal, além de tudo, ele é uma rede social lésbica e bissexual. Ele seria mais ou menos uma mistura do Tinder com o Pinterest. Ou seja, você pode compartilhar coisas, tipo fotos, vídeos, frases. Pode ler notícias do mundo LGBT. E ao mesmo tempo, pode dar um match na sua próxima namorada. O próximo aplicativo, ele tem um nome bem sugestivo, que é uma oposição do sexo lésbico. Quem adivinha? O nome dele é Cesar. E ele funciona por localização. Ou seja, as mulheres que estiverem mais próximas de você aparecerão na ordem. E lá você encontra qualquer tipo de mulher pra qualquer tipo de relacionamento possível que você imaginar. O que eu lembro desse aplicativo é Não deve existir fronteiras para um app legitimamente lésbico. Ou seja, lá vai ter de tudo. Então se você tem uma ideia bem específica aí da sua cabeça do que você quer, pode nesse aplicativo que você vai encontrar. O terceiro aplicativo se chama Les Girls. Ele também é exclusivo pra mulheres. E o diferencial é que ele conta com uma etapa de verificação muito rígida. Ou seja, não tem a menor possibilidade de existir algum fake ali naquele aplicativo. E o legal é que além de você poder ver as mulheres que estão próximas a você, você também pode ver mulheres do mundo inteiro. Então se você tá pensando em fazer aquela viagem no meio do ano, já se organiza ali no aplicativo pra ter uma crush quando chegar lá. E outra coisa muito legal dele é que ele tem uma listinha pra você colocar seus hobbies e seus interesses. Então isso facilita que você saiba com quem você tem mais a ver dentro desse aplicativo. Quem tem mais interesses parecidos com os seus. Lá você vai fazendo as marcações no que você gosta de fazer, o que você gosta de comer, se você gosta de ir pra praia, sei lá, comer picolé. Tem tudo bem detalhado lá. E o último aplicativo que eu tenho pra indicar hoje se chama Just She. Ele também funciona através de Match. Pra você conhecer as mulheres que moram perto de você. E poder conversar, inclusive trocar fotos. E o diferencial dele é que dá pra ver quem curtiu sua foto, quem visitou seu perfil, quem te deu Match. Ainda que você não tenha dado Match nessa pessoa, bem Stalker, né? Mas é aquela coisa, né? Às vezes a gente toca sem fazer nada. Infelizmente, algumas dessas funcionalidades são pagas, mas também tem a parte gratuita. Então dá pra você entrar no aplicativo sem pagar nada e já vai dar pra ver uma galera. Só não tem como dar todo esse Stalker assim sem pagar nada. Afinal, tava muito bom pra ser verdade, né? Bom, esses foram os aplicativos de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam de vídeo desse tipo, cliquem no like e falem aqui nos comentários o que é que vocês querem ver mais. Se vocês querem ver mais aplicativos de paquera. Se vocês querem ver outros temas. Pode sugerir que eu vou tentar trazer aqui pro canal. Um beijo. Ativem as notificações porque temos 4 vídeos por semana. E até depois de amanhã. E até depois de amanhã.